A gente tá aqui visitando a fazenda de Santa Rita e aqui é tudo antigo, é onde viviam os escravos. Eu vou apresentar pra vocês aqui. Olha só como que é. Aqui é muito diferente, galera. É tudo muito antigo mesmo. Olha a sala que era. Mas isso aqui é onde era a casa dos donos. Olha aqui, galera. É um negócio diferente mesmo. Mas os escravos viram embaixo. Ô, Jennifer, vem cá, caralho. Caralho, vai ter um piano ali, puta que pariu. Nossa, né, nossa. Vem cá, Jennifer. Vem cá. Porra, vem cá, cara. Aí aqui, galera. Aqui deve ficar sem a zela. É, Jennifer. É, pô. Você vai lá embaixo pra mostrar. Vai. Vai, né? Você tá escuro, né, amor? Ó, Jennifer. Desceu lá pra ser uma zela lá. Ó. Ó, porque eu precisava ligar a antena de... Não, Jennifer, vamos voltar. Eu tô querendo no banheiro. Ó, aqui tem uma imagem maneira de onde tem tudo da Santa Rita. Tá muito escuro aí, velho. Você tá com medo, velho. Não, porque tá escuro. É mesmo, então... Tô com medo de tropeçar aqui. Vamos subir. Calma aí, velho. Tem que me dar a luz. Ah, cadê a luz? Já tá muito. Tá tudo muito escuro aqui, Jennifer. Isso aí é mais um quarto. O pessoal fica aqui mesmo? É claro. Fica. Espera aí. Você só faz de quê, campeão, né? Isso é um trabalho de verdade, cara. Futebol de campo, velho. Ó, velho. Você vai ter aqui nessa cadeira de balanço. Boa na área, duvido. Não, velho. Bota esse chapéuzinho aqui. Vai lá, bota aí sendo você. Na moral. Anda, cara. Vai. Eu tô. Você é pedrona. Olha a vista também, galera. Olha. Representa, né? Fala aí, na moral. Representa. Olha que vista linda. Olha que maneira. Tem cassino aqui. O que é isso? Picha. Não precisa jogar, porra. Você é burro, porra. Você é danos antigos. Vê o que tem aqui dentro. Eu nem, é pra jogar. Nossa, que legal estranho. É na boa de cassino, porra. Você é burro. Nós não temos dinheiro. Vamos embora. Anda, eu vou te mostrar um negócio ali que eu achei. O bagulho aqui é louco, maluco. Ó, dá até um arrepio. Agora eu vou mostrar ela, parada. Tcharam. Caramba, velho. Olha a quantidade de livros. Mas não é o livro que eu tava mostrando, não, caralho. Era o piano. Ah, tá. Tchau, 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 tchau. Não vou meter a mão no seu não, velho. Caramba, velho. É maluco. Ó, tá fazendo os palitos. Que piagem, velho. Ela toca piano mesmo, maluco. Tá que pariu, velho. Ela é muito louca, essa menina. Veja que eu vou ficar brava com o meu irmão. Quem? Eu. Nossa, olha que vista top. É bem, eu vou ficar brava com o meu irmão.